É carnaval na rede de economia! É carnaval de oferta, no bloco tá na economia É folia de preço baixo, além de economia Lasanha Ádria, R$ 8,99 no app Biscoito recheado Catum, R$ 1,89 no app Cookies malduco, R$ 3,99 no app Massa de pastel Petrani, R$ 3,99 no app Manteiga Presidente, R$ 13,99 no app Linguiça recheada Perdigão na Brasa, R$ 21,98 no app Iogurte natural Bartavo, R$ 5,99 no app Nugget Sadia, R$ 18,99 no app Meu menu Perdigão, R$ 5,89 no app Mortadela defumada Sadia, R$ 5,99 no app Presunto Sadia, R$ 9,49 no app Fralda Turma da Mônica Baby, R$ 34,98 no app Tava roupas Surf Sachê 900ml, R$ 7,99 no app Kit Shampoo Mais Condicionador Palmolive, R$ 14,98 no app Baixe ou atualize seu aplicativo e aproveite ofertas e descontos incríveis Rede Economia, tudo pra você economizar mais